Oi, minhas amadas, amadas do canal Vima Faria, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Essa manhã maravilhosa que eu estou agradecendo a Deus por estar aqui de volta, né? Estou falando com vocês, eu estou passando mais uma vez as respostas para cada uma das amadas aí, tá? Quero estar pedindo a ele que esteja nos dando direção, visitando nossos lá, nesse dia, levando toda a provisão de bênção a nossas vidas, né? Então, hoje eu vou estar primeiramente mandando um abraço, pessoal. Eu quero estar mandando um abraço para a Maria Dilce Teixeira, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Eu quero mandar um beijo no coração seu, para a Marcília, Galhado, de Nova Friburgo. Vocês que deixaram um abraço para mim lá, né? E deixaram apenas um elogio para mim, ó. Que Deus esteja abençoando vocês ricamente, viu? Com toda sorte de bênção. Eu quero estar mandando um abraço também para a Dilce, Dilce dos Reis, de Governador Valadares, para Doloi, para Fran Evangelista, Erodi Clarinda, de Canelinha, Santa Catarina, Rosângela Rosa, Cleoni Correia, Sebastiana Paulo, Maria Lúcia Fonte, Socorro Rosa, Cleusa da Silva, Lourdes Cândido, Sônia Maria, Aparecida Luciana e Eliana Vaz Diniz. Um abraço para vocês, ó, e para as outras amadinhas aí do canal, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus esteja visitando vocês nesta manhã, tá? Eu vou estar respondendo a primeira pergunta, é para a Luna Fernandes. Ela pergunta se pode colocar a venca. Hoje nós vamos estar falando, primeiramente eu vou estar explicando para vocês, pessoal, que as perguntas que eu vou responder, não é só de uma planta, mas de várias, tá? Então, vocês vão anotando aí as que vocês precisarem, tá? Se a gente abrir uma farisa aqui, vai fazer o possível. É para a Luna Fernandes. Ela pergunta se pode colocar a venca no banheiro. Olha, Luna, eu nunca coloquei a venca no banheiro, não, tá? Eu, no banheiro, eu coloco somente cacto, né? Alguns cactos que podem pegar sombras. Mas tem pessoas que, já vi pessoas falando que colocam. Então, o que é que eu vou explicar para vocês? Eu acho que eu coloquei lá no comentário seu, lá. Não lembro se eu te respondi. Se o seu banheiro for um banheiro bem clarinho, ventilado, um banheiro grande, com bastante espaço, porque tem banheiros em apartamentos que são enormes, né? São bem clarinhos. Então, você pode colocar a sua venca ali, próximo à janela do banheiro. Mas se o seu banheiro for escuro, pequeno e abafado, você não coloca, porque você vai acabar matando a sua venca. Está olhando, Luna, tá? É isso que eu ia te responder. Você não, presta atenção direitinho no como que é o seu banheiro. E se não der, você tira a sua venca e coloca fora, porque senão ela vai morrer, tá? É um beijo para você também, tá? E a outra, a segunda pergunta é para Margarida Sansung. Ela, as plantas dela, né, a venca dela vive atacada com bichinho. Aliás, as plantas dela vive atacada com bichinho, né? Ela não citou qual a planta. Ela quer saber como que acaba com os bichinhos. Olha, Margarida, no mercado existe vários tipos de inseticida, né? E eu não sei qual que você se conhece, mas eu, igual eu já falei para todas as amadinhas do canal, e eu uso sempre o Caltrine. Porque o Caltrine, ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro. Ele é como se fosse uma água clarinha, transparente. Ele não tem cheiro. Então, ele não ataca nem você, né, a sua renite, a renite que quem tem, né, igual eu que tenho renite. E nem ataca as plantinhas. Então, eu gosto de usar ele. E ele é assim, ó, você joga ele na planta, ou que seja na parede, para as baratas. Então, ele dura ali, se você não jogar água naquele local, ele dura três meses. Então, é um remédio muito eficaz e eficiente, viu? Que vai poder estar matando os bichinhos aí, os insetos aí das suas plantas, tá? A terceira é para Rita de Cássia. Ela fala que põe limão na hortência, para florescer azul. Rita, eu nunca coloquei limão, não, tá? Eu coloco sempre a ferrugem, tá? Agora, se você acha que está dando certo, né, você pode continuar colocando. Agora, eu não posso te responder se é bom, porque eu nunca fiz isso, não. Eu sei que o limão é ácido, né? Mas eu coloco, as minhas florestas azul com ferrugem, então, com bombril, com pedaços de ferrinho que eu coloco na água. Então, eu não posso te responder se é bom ou não. Mas se você está fazendo e está dando certo, parabéns, continua e fala para a gente aí no canal, se é bom mesmo, tá? Para a gente poder fazer também, que esse canal é assim. É um ensinando, um dando as experiências para a outra, né? E a outra é a Maria Lenir Oliveira. Ela quer plantar hortência no chão, porque onde está só pega claridade. Pois é, ela pega claridade e talvez o espaço é pequeno, né? Então, você pode plantar no chão, Maria. Desde que você não deixe ela faltar água, porque você sabe que a hortência, ela suga muita água, né? Ela, como sabe, absorve muita água. Muito... Você joga água na... Rega ela e na mesma hora o substrato dela está seco. Porque, igual eu te falei, o vaso tem que ser bem furado para isso acontecer. Porque se ele ficar muito ensopado, aí ela morre. Então, se você quiser plantar no chão, pode plantar, tá? No local clarinho, no local que ela não vai pegar sol o dia todo. Ela tem que pegar sol somente na parte da manhã, até mais ou menos duas, três horas da tarde. A minha pega até mais ou menos três horas da tarde de sol. E ela pega seis horas de sol por dia. Então, as minhas são ótimas, são lindas. Vocês veem aí no canal, né? Ela está vindo floração, cor de rosa. E eu falei para vocês que eu estava tentando fazer com o calcário. Então, ela já está vindo floração e eu sei que vai ser rosa. Então, eu estou, assim, bem ansiosa para abrir. Ela também está mostrando para vocês, tá? Então, você pode plantar a sua hortência no chão, tá? Faz direitinho os cuidados que a gente fala. Para ela ficar bonita, tá bom? E a quinta pergunta é para... A quinta pergunta é para... Eu não falei o nome. Aqui não tem o nome, mas depois eu vou responder. Marlene Ferreira. Como fazer para flor de maio florir? Essa pergunta aqui são três pessoas. É Marlene Ferreira. Deixa eu ver aqui a outra. É Marlene Ferreira. Rita de Cássia e Catiúcia. Elas fazem a mesma pergunta. O que é que faz para flor de maio florir? Olha, nesse ano, nesse ano agora que nós estamos, eu creio que do jeito que vocês falaram que as flor de maio flor estão, ela não vai florir. Então, não adianta eu falar para vocês, fazer isso, fazer aquilo, que não vai dar certo e vocês vão achar que eu que estou mentindo. Então, o que é que eu vou ensinar para vocês? Pega a flor de maio de vocês, se ela estiver caindo, tem uns aqui que diz que a flor de maio está murchando, murchou, caiu as folhas. Então, é o que eu sempre explico nos vídeos. Vocês vão lá no... Clica lá na minha carinha, lá no... Viu, Marcaria? Vai lá no canal que vocês vão achar os vídeos lá, que é onde eu ensino o que é que faz quando a flor de maio começa a cair as folhas. Aí vocês plantam, porque planta que vocês compram na loja, ela não resiste, ela sempre cai a folha. Então, o que é que eu ensino? Terminou de florir, tira ela, lava e planta. Igual a minha que eu plantei, né? Eu vou estar mostrando ela aqui para vocês agora. Está aqui essa. Essa plantinha, gente, ela foi eu que comprei ela este ano para gravar um vídeo com ela. Porque muitas amadinhas estavam me perguntando como que eu fazia para replantar ela. Todas estavam fazendo errado e não estavam dando certo. E eu ensinei. E teve amadinha aí no canal que colocou aí para mim que a planta dela, ela conseguiu direitinho do jeito que eu ensinei. E ela teve sucesso. Então, eu vou estar mostrando. Olha, essa é a que eu gravei o vídeo. Está vendo? Do jeito que eu plantei ela aqui, ela está, a diferença é que ela está vindo em brotação. Olha aqui para vocês verem, olha. Está vendo? Ela já está vindo em brotação. E o que que a Vilma Faria fez lá no vídeo que eu estou pedindo para vocês irem lá ver? Eu lavei ela, deixei ela de molho, replantei ela no novo substrato, fiz a poda, assim a folha dela não cai. Se por um acaso a folha da ser estiver caindo, você planta na areia grossa, úmida e tampa. Deixa tampadinho no vazio transparente ou que seja aberta mesmo, tá? No local sombreado, com bastante claridade, que aquelas folhinhas vão brotar e aquela plantinha vai se tornar uma plantinha nativa. Ela se tornando uma plantinha nativa, aí você vai ter uma planta bonita. E quando for no ano que vem, ela vai florir. Para as demais que tem ela bonita e ela não está florindo, igual teve uma amadinha que falou que faz todos os cuidados que precisa para fazer e a plantinha dela não floresce. Por quê? Talvez você não está cuidando da mãe. Porque tem pessoas que colocam tanto adubo na planta para ver a flor, que a planta acaba bafando e morrendo e não floresce nem nada. Então você tem que ver o que você está fazendo com a sua planta, tá? Se você não estiver adubando, aduba ela com bocache, né? Que eu ensinei aí no vídeo. Ou com bocache, ou com esteco de galinha, tá? Se você não tiver acesso ao bocache, esteco de galinha, torta de mamona, farinha de osso, tudo é bom para fazer flor de mar e florir. Então agora, nesse período, aduba ela, vai adubando ela de três em três meses, semanalmente. Você pode estar colocando aquele adubo da floração, da forte, que a gente usa para a orquídea. Você vai estar colocando nela toda semana, tá? Coloca, mas não é com excesso, é adequado. Coloca ali no substrato dela, se cair na folhinha também não tem problema, não vai matar ela. Deixa ela na sombra e no ano que vem ela vai florir, viu? Você faz com bocache, se for bocache é de três em três meses, marca o dia que você fez. Quando completar três meses, você vai e coloca de novo. Aqui mês de maio, maio, junho, julho, até agosto, até setembro ela pode florir, tá bom? É para a Lúcia Teixeira. A flor de maio dela, ela lavou, plantou, tudo bonitinho, mas algumas folhas caíram. Pois é, Lúcia, cai mesmo. Porque talvez, quando você comprou ela, ela já tinha vários dias que estava plantada naquele substrato encharcado lá. Então, pode ser que ocorreu algum fungo lá dentro. Então, quando você lavou ela, ela caiu a folhinha, mas louva a Deus por isso, porque aquela folhinha estava com fungo e caiu. Não vai passar para as outras folhas, tá? Aí você pega aquela folha que caiu, né? Se você já tiver feito isso, pega aquela folha que caiu, planta na terra, na areia lá de construção que eu ensinei, viu? E faz novas plantas para você. A flor de maio é o seguinte, pessoal, ela cai mesmo as folhas, mas ela vai caindo e você vai fazendo muda. Porque quanto mais planta você ter, melhor, sua casa vai ficar mais florida. Assim que a gente faz com a flor de maio. Ela cai, a gente pega planta e vai dando carinho, vai dando carinho, até ela acostumar com você. Aí, quando ela acostuma com você, pronto. Aí, onde você põe ela ali, ela enraiza e cresce e dá a flor, tá? Não fica triste porque caiu, não. É assim mesmo que faz. Você viu aí, eu acabei de mostrar a minha como que está. A minha também caiu algumas folhinhas. Mas eu peguei e coloquei na terra grossa. Estou esperando brotar. Para quando brotar, eu fazer muda para dar para alguma pessoa ou para mim mesmo, tá bom? Assim que a gente faz com ela. O outro é o Emerson Silva, feixas. A hortência dele não desenvolve. A nona pergunta. Pois é, é o que eu falei para vocês aí. Alguma coisa está acontecendo nessas plantas de vocês aí que elas não desenvolvem. Falta de adubação, local com bastante claridade. Pode ser que ela está muito na sombra, né? Ela não pode ficar só na sombra. Na sombra, ela cresce muito e não dá flor, pessoal, tá? Ela dá uma flor, duas, mas demora demais. Ela tem que pegar só. Porque se ela não pegar só, ela não floresta, tá bom? Ela precisa de ambos para poder sobreviver. O substrato dela tem que estar bacana, com bastante orgânico, matéria orgânica, né? Tem que colocar o esteco bovino, esteco de galinha, coloca coco, farelo de coco, carvão. Coloca tudo que for orgânico, você vê, você coloca no substrato dela e rega ela todos os dias. E joga água nela, nas flores dela, que ela vai desenvolver. E poda também. Se você não poda a sua hortência, ela não brota, não. Tá, pessoal? O broto dela vem e fica aquela bolinha lá, grudada, ela não desenvolve, não. Você tem que podar ela para aquele broto dela desenvolver. E vir outros galhos bonitos para estar florindo, tá? É assim que a gente faz com a hortência, tá bom? Então, Emerson, eu espero que eu tenha te ajudado, viu? A outra é para Marli Siqueira. Marli, Mar... Marielle Siqueira, flor de maio. Não, essa aqui eu já respondi. Não, essa aqui, é aqui, ó. Não é para Marielle Siqueira, não. A Marielle Siqueira, eu quero estar, ó, mandando um abraço no seu coração, viu, ó? Ó. Um grande beijo no coração, um abraço, porque foi essa que falou, que seguiu direitinho a recomendação da Vilma Farise e ela está tendo sucesso com a planta dela. Parabéns, viu? Que Deus abençoe que elas continuam assim. E a outra é para Eliana Vaz de Nise. A avenca dela seca as folhas, mesmo com todo o cuidado. Olha, eu deixei o recado para ela lá, o comentário para ela lá, a resposta. É o seguinte, viu, Eliana? É adubação demais. A avenca, ela só seca as folhas quando ela está muito seca, né, com falta de régua. Vocês sabem que a avenca... Nossa, pessoal, aqui é um passarinho demais, aqui no meu pintado. É, eles estão querendo sair no vídeo. A avenca, ela seca muito, com falta de régua, porque vocês sabem que ela dissolve muita água. Então, você tem que regar a sua avenca. Se for possível, onde você morar, com um local muito seco, você tem que regar duas vezes no dia, de manhã e à tarde, tá? Mas tem que ser bem furado o vaso dela para não encharcar, tá bom? Porque senão ela apodrece. E outra coisa que faz a avenca secar é muita adubação, tá? Se você estiver colocando muita adubo nela, ela não aguenta, ela é sensível. Você tem que colocar moderado, viu? Eu falei para você, acho que você viu lá que você respondeu, tá? Lava ela, tá? Tira ela do substrato, lava o vaso que está com ela, tá? E replanta ela no novo substrato, só com matéria orgânica. Tá? Um seco bovinho, bem pouquinho. E deixa os outros adubos de lado. Depois você coloca um dia um adubo nela. Quando ela já estiver bonita e viçosa, tá bom, Eliana? Obrigada por você estar aí no meu canal, fazendo parte dessa família das plantas, viu? A outra é a catiústia. A catiústia, a folha de maio dela caiu toda, murchou e nunca floreou. Ô, Jesus amado, papai do céu, abençoa essas flores de maio dessa menina, meu Deus. Nunca floriu. Caiu, murchou e nunca floriu. Olha, catiústia, vai lá falar a mesma coisa. Clica lá na minha carinha, vai lá no meu canal. Lá tem um vídeo onde eu ensino vocês a transferir a flor de maio de vocês de um substrato para o outro. E adubar e podar para ela não acontecer isso aqui. Porque quando você compra ela, que ela floresce, ela vem bonitona, sabe? Porque tem tanto de botão bonito. E você curte aquelas flores, quando pensa que não, ela começa a murchar. Realmente ela murcha mesmo, porque é muito adubo, substância que eles colocam nela, para ela explodir aquelas florações. Então, a mãe fica tão fraca, de tanta flor que ela dá, que ela não resiste. Aí ela amulece, ela cai. Às vezes ela está ali verdinha, pensa que não, pensa. Pensa com a galha no chão, com as folhas, tudo verdinha. Por quê? Porque ela está fraca, ela não aguenta segurar a folhinha. Então, o que você faz? Arranca do vaso, tá? E eu vou estar colocando a descrição do vídeo, que é onde eu ensino a lavar ela e replantar ela novamente. Fazer a poda para não cair as folhinhas e fazer igual a minha. A minha tem mais ou menos um mês, um mês e quinze dias que eu fiz. Vocês viram? Eu mostrei aí, já está vindo brotação. Então, é assim que a gente faz, tá? E eu creio que eu não estou ensinando errado, porque se eu estivesse ensinando errado, as minhas não estariam tão bem, né? Quem está seguindo direitinho, está tendo sucesso, tá? E a outra é a Rita de Cássia. Essa eu já respondi. A Cirlei Soares de Oliveira queria saber o segredo para a Hortência ficar rosa. É o calcário, tá? Eu ensinei num vídeo aí sobre o calcário. Eu fiz confusão de calcário com cal. Só que quando eu falava, a Vilma esquecia e falava cal. E teve uma senhora aí que colocou uma mensagem muito, assim, me maltratando devido a isso. Só que na descrição do vídeo, é porque às vezes não lê. Mas na descrição do vídeo eu coloquei lá que eu fiz confusão. Porque nesse mundo todo mundo erra, pessoal. Quem não erra é só Jesus. Mas nós todos erramos. E quando você reconhece seu erro e vai lá e conserta, as pessoas têm que aceitar. Então, ela pôs lá uma mensagem muito brava, reclamando. E eu nem li direito o comentário dela. Porque ela deveria ter ido lá na descrição primeiro e lido lá. Eu fiz confusão. Não é cal, é calcário. Porque o cal é aquele que você usa para construção. E o calcário é para a horta. Para deixar a terra mais alcalina. Porque tem terra que é muito ácida e a planta não gosta. Então, você tem que pôr o calcário para o substrato ficar alcalino. Então, você vai usar, Shirley, o calcário no seu substrato. Se você for plantar a sua hortência, num vaso de 10 litros, você vai colocar uma colher de sopa de calcário no substrato. Vai deixar ele descansar durante 10 dias. De 7 a 10 dias. Para depois você plantar a sua hortência. Se você não quiser fazer isso, minha amada, você planta ele normal, no substrato normal. Você planta a sua hortência normal e faz igual a Vilma Farias ensinou. Você pega 50 ml, 50 gramas de calcário, que vai dar mais ou menos umas 2, 3 colheres de sopa. E vai colocar em 5 litros de água. Num recipiente de plástico. Vai deixar ali na sombra. Toda semana você vai pegar, agitar ele e vai jogar na sua hortência. Não é rega que você vai fazer. Sua hortência vai estar regada direto. Você vai jogar ele duas vezes na semana. Assim, do mês de março para frente. Para quando chegar o mês de setembro, ela florir rosa. Vai fazendo assim e o substrato dela vai ficando alcalino. Mas você não vai poder pôr outra coisa nele, não se é o calcário. Somente o adubo, né? O adubo que você coloca nas outras. E coloca nela e coloca o calcário para ela vir rosa. Se você colocar coisa ácida, não vem rosa, tá pessoal? Olha, o azul, o calcário tem que estar ácido. O alcalino é para a rosa ficar cor de rosa. E o neutro é para ela ficar branca. O neutro você não coloca nenhum nem outro. Mas todas elas precisam de adubação orgânica, tá pessoal? Que é o esterco, a farinha do osso, a torta da mamona de vez em quando. Ou o bocacho, tá? É assim que a gente faz. E elas ficam sempre bonitas, sempre vistosas. E nos dá bastante floração, muito bonita. Agora, pessoal, eu já respondi essas perguntas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, viu? Qualquer coisa vocês me perguntam novamente. Que eu vou estar respondendo no segundo vídeo. E eu quero estar mandando um abraço bem gostoso para a Marina Lúcia de Paula. Ela falou, deixou um comentário lá no vídeo, no canal, que quer receber as minhas bênçãos. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, com as minhas mãos em vida, que Ele me deu. E eu abençoo a sua vida, viu, Marina? Abençoo a sua vida, a vida da sua família, todas as suas plantas, tá? Tudo que você tiver, tá bom? Eu abençoo você, em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa próspera, pessoa abençoada na área espiritual, sentimental e financeira, tá? Tudo de bom para você, viu? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês aí que tem esse carinho imenso por mim. Que é todas as outras amadas. Quero mandar um abraço aqui também para a Sandra, para a Cristiane, para a Cleusa, para o Carlos, né? Lá do Rio de Janeiro, Niterói. São meus amigos de lá, né? Eu tenho muitos amigos, pessoal, graças a Deus, meus amigos, né? Não é muito, mas os que eu tenho, os poucos que tem, são de verdade, né? São verdadeiros. Então, quero estar mandando um beijo para vocês, viu? E eu espero que eu tenha ajudado, tá? Para vocês. Se você estiver gostado do vídeo, deixa um like aí para mim, tá? Se inscreva, se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo, tá? E eu deixo, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.